Em um sábado tranquilo e ensolarado de 2023, um assassinato choca todo o Reino Unido. Uma adolescente é encontrada sem vida num parque muito movimentado. O nome dela, Brianna Gay. Durante meses, a imprensa repercute este crime perturbador e o que a investigação descobriu sobre o verdadeiro culpado disso tudo chocou toda a comunidade. Brianna Gay nasceu em 7 de novembro de 2006. Ela morava com sua família em Bichwood, um distrito da cidade de Warrington, localizado em Cheshire, na Inglaterra. Warrington é uma antiga cidade industrial entre Liverpool e Manchester, e cerca de 170 mil pessoas vivem lá. Bichwood é um lugar tranquilo e bem organizado, com supermercados, um pequeno shopping center, cafés e uma escola secundária, a Bichwood Community High School, onde Brianna Gay estudava em 2022. Ela era um adolescente completamente normal, como qualquer outro de sua idade. Em seu tempo livre, gravava vídeos para o TikTok e até tinha alguns seguidores, cerca de 10 mil. Na internet, ela parecia ser muito alegre e confiante. As redes sociais para Brianna pareciam ser um espaço seguro para ela ser quem realmente era. A jovem fazia vídeos de dança, moda e maquiagem, mas na realidade, Brianna também lutava contra sua insegurança, ansiedade e depressão. Além disso, ela também havia sido diagnosticada com autismo e TDAH. Tudo isso se tornou um grande desafio em sua vida, principalmente para um adolescente. Na escola, Brianna tinha problemas de concentração e quase nunca falava em sala de aula. Ela se sentia sozinha, acuada e com medo de todos, principalmente porque era vítima constante de bullying, por ser transgênero. De acordo com os poucos amigos que tinha, Brianna chegou a denunciar alguns colegas de classe para a direção da escola, por ser atacada por eles. Mas o conselho escolar acreditou que isso seria resolvido apenas com uma palestra educativa. Bom, como você pode imaginar, essa palestra não adiantou muita coisa. Em pouco tempo, Brianna voltou a ser agredida verbalmente e, cansada dos insultos diários, solicitou a coordenação da escola para que fosse transferida para a sala de inclusão. Na Inglaterra, sala de inclusão é o nome dado a um atendimento especial para alunos que, devido às dificuldades de aprendizagem ou transtornos de ansiedade, não podem participar da rotina escolar como os demais colegas. O pedido foi aceito. Na sala de inclusão, Brianna teve a oportunidade de estudar sem ser perturbada pelos colegas e se concentrar mais nas aulas. Nesta mesma sala, ela conheceu Scarlett Jenkinson, de 16 anos. Scarlett era um ano mais nova que Brianna e tinha se mudado recentemente para Beachwood. Ela tinha sido expulsa de sua antiga escola no ano anterior porque deu uma goma de mascar com CDB, um canabidiol, algo como um extrato de maconha, para um de seus colegas. Devido à dificuldade de socialização, Scarlett foi transferida para a sala de inclusão, onde conheceu Brianna. As duas compartilhavam um interesse em comum, a maquiagem, e realmente se tornaram amigas. Quem observava as duas jamais imaginaria que poderia existir algum tipo de animosidade entre elas. Brianna e Scarlett realmente pareciam muito unidas, como irmãs. Acontece que, em sua antiga escola, Scarlett conheceu um jovem chamado Ed Ratcliffe, de 15 anos de idade. E os dois ainda mantinham contato através das redes sociais, principalmente WhatsApp e Snapchat. Ocasionalmente, os dois também se encontravam pessoalmente. Dois meses após conhecer Brianna, Scarlett escreveu uma mensagem para Ed, dizendo o seguinte. — Estou obcecada por alguém que conheci, mas não tenho sentimentos por ela. O nome dela é Brianna. Não sei como explicar direito. Ela é uma mulher, mas também tem um pênis. Ed respondeu. — É um fanboy ou um trans? Como você se sente quando interage com ele? Em outra mensagem, ele escreve. — Eu não acho que você esteja obcecada, mas sim curiosa e fascinada por essa natureza sobrenatural. Scarlett e Ed não são apenas intrusivos em sua conversa sobre Brianna em suas mensagens. Ed também a chama de nomes muito ofensivos, que não vale a pena citar aqui. E, ao que parece, Scarlett não está apenas, como ela mesma descreve, obcecada por Brianna. Ela também é obcecada por tudo que tem a ver com crimes reais e assassinos em série. Em dezembro de 2022, Scarlett envia para Ed o link de um site de produtos sadomasoquistas. Ed responde. — De tortura a assassinato. Ela então responde. — Eu adoro assistir esses vídeos pesados na Dark Web. De fato, Scarlett nutria uma obsessão mórbida por filmes de terror e crimes reais há muito tempo. Como muitos de nós, ela gostava de assistir vídeos e documentários sobre o assunto. Ouvia podcasts que lidavam com assassinos em séries, como Jeffrey Dahmer ou John Wayne Gassi. No entanto, diferente de nós, o interesse de Scarlett por crimes reais ia muito além do fascínio usual pelo assunto. E quando conheceu Ed, ela parecia ter encontrado um amigo que compartilhava dessa curiosidade. Em 1º de janeiro de 2023, Ed lhe envia uma foto. É uma faca de caça. Ele escreve o seguinte. — Gastei todo o meu dinheiro com isso. Comprei uma faca. Em 23 de janeiro, Scarlett escreve que deu a Brianna vários comprimidos de ibuprofeno. Tantos que deveria tê-la matado. Não está claro como ela convenceu Brianna a tomar o medicamento ou em quais circunstâncias. Mas Brianna realmente ficou muito doente depois disso. Porém, depois de alguns dias, ela voltou à escola, saudável como nunca. Enquanto isso, Scarlett e Ed continuam a trocar mensagens sobre assassinato nos dias seguintes. Juntos, criam uma lista de um total de 5 pessoas que, segundo eles, queriam matar juntos. E como você deve presumir, o nome de Brianna está na lista. Além de Brianna, na lista tem um garoto que teria ameaçado Ed na escola. Outro rapaz que teria repreendido Scarlett na frente dos professores. E outras duas meninas que, segundo a própria Scarlett, eram suas melhores amigas, mas a decepcionaram. A princípio, a tal lista parecia ser apenas um jogo pervertido entre Scarlett e Ed. Mas algumas semanas depois, Scarlett criou uma conta falsa no Instagram e tentou atrair um dos garotos da lista para o Linear Park, marcando um suposto encontro amoroso. Ela e Ed discutiram em detalhes como iriam matar esse garoto, quem deveria golpeá-lo e onde conseguiriam uma faca. Mas, felizmente, o tal garoto parece ter desconfiado do perfil falso de Scarlett e a bloqueou nas redes sociais. Ela não queria desistir. Então Scarlett e Ed bolam um plano para a próxima vítima de sua lista da morte, Brianna. No dia 27 de janeiro, Scarlett tenta atrair a jovem para o mesmo parque. Ed manda uma mensagem para Scarlett, escrevendo o seguinte Quero ver se grita com uma menina ou com um menino. Eu levo a faca. Os dois até criam um código. Se Scarlett quisesse atacar Brianna, ela olharia para Ed e torceria. E se ele quisesse, o código seria gay. Brianna recebe a mensagem de Scarlett, mas diz que não pode ir ao Linear Park, pois tem um compromisso naquele dia. Mesmo assim, Ed e Scarlett se encontram no Linear Park e passam a tarde juntos, conversando. Eles não desistem do plano de esfaquear Brianna. Scarlett quer fazer isso o mais rápido possível. Mais tarde, por mensagem, Ed diz que o plano só dará certo no final de semana, pois devido à escola, isso levantaria muitas suspeitas se eles faltassem à aula. Mas Scarlett responde Não quero esperar. Quero muito que ela morra. Eu preciso ver o pânico no rosto dela e ouvi-la gritar de dor. Em 3 de fevereiro, Scarlett envia para Ed uma foto de uma nota escrita à mão. São instruções para o crime. Tudo escrito nos mínimos detalhes. O plano seria o seguinte. Às 3 horas, Ed e Scarlett se encontrariam para repassar o plano pessoalmente. Eles pegariam Brianna juntos no ponto de ônibus e iriam com ela para o Linear Park. E então, eles esfaqueariam Brianna com a faca de Ed. E infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã do dia 11 de fevereiro de 2023, Brianna recebe uma mensagem de Scarlett dizendo para ela pegar um ônibus para o Linear Park, onde estará esperando com um amigo. Brianna entra no ônibus para o parque ao meio-dia. Scarlett descreveu para ela exatamente qual ônibus pegar e qual passagem comprar. Para Brianna, que ainda sofre de transtorno de ansiedade, é um grande desafio usar o transporte público sozinha. Ela até manda uma mensagem para sua mãe no meio do caminho, dizendo Estou sozinha no ônibus. Estou assustada. Sua mãe responde Está tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem. Cerca de 15 minutos depois, Brianna desce e encontra Scarlett e Ed no ponto de ônibus. Os três adolescentes vão em direção ao Linear Park. É a primeira vez que Ed e Brianna se viram na vida. Eles conversam amenidades enquanto caminham pelo parque. Meia hora depois, Brianna envia uma mensagem de texto para uma amiga e descreve que o comportamento de Scarlett é estranho. Scarlett está tão estranha. Acho que o amigo dela é um traficante. Acontece que Scarlett atraiu Brianna para o parque sob o pretexto de que elas poderiam experimentar drogas juntas. As duas já tinham fumado maconha anteriormente e apesar de Brianna nunca ter demonstrado muito interesse por entorpecentes, ela gostava de Scarlett, pois era tudo o que ela mesma queria ser. Uma jovem descolada e popular. Scarlett finge estar conversando com um traficante que supostamente deveria entregar a droga. Ela até criou uma conta falsa no Snapchat para mostrar a Brianna o histórico de conversas. Às 14h31, Scarlett escreve uma mensagem para si mesma, alternando entre a conta falsa e sua conta verdadeira. A mensagem é a seguinte. Desculpe, amiga. Estou quase chegando. Cinco minutos. No máximo dez. Brianna ainda não sabe, mas ela não estava esperando por um traficante, mas sim pela sua própria morte. Pouco mais de meia hora depois, às 15h05, uma mensagem é enviada do celular de Brianna para Scarlett. Amiga, onde vocês estão? Claro que esta mensagem foi enviada pela própria Scarlett do celular de Brianna para criar um álibi, porque àquela altura, Brianna Gay já estava sem vida. Sete minutos depois que a mensagem foi enviada, o corpo sem vida de Brianna é encontrado por duas pessoas que faziam caminhada no parque. Eles observaram de longe que alguém estava deitado no chão. Ao lado, uma menina e um menino estão sentados conversando. Quando as testemunhas se aproximam, os dois fogem. Um dos pedestres verifica que a garota que está caída no chão parece gravemente ferida. Seu casaco e sua bolsa estão encharcados de sangue. Eles imediatamente ligam para a emergência, mas Brianna é declarada morta no local. Ela foi golpeada 28 vezes com uma faca. O que mais chamou a atenção dos socorristas foi a força empregada no ataque, que fez com que alguns dos golpes perfurassem cerca de 12 centímetros no corpo dela. Ela não tinha chances de sobreviver a ferimentos tão graves. Enquanto isso, Scarlet e Ed se separaram e jogaram o celular de Brianna em uma ravina durante a fuga. Scarlet corre para sua casa. Ed entra em um ônibus que o leva para sua cidade. Uma vez em casa, os dois parecem não ter problemas em processar o assassinato que acabaram de cometer. Eles até pensam em plantar pistas falsas para enganar os investigadores. Os dois agem como se não tivessem ideia das proporções de seus atos, como se fossem personagens de algum filme policial. Os dois começam a compartilhar postagens da imprensa sobre o assassinato acontecido naquele dia. Nas mensagens trocadas entre eles, é possível ver o estado de excitação dos jovens. Eles estão realmente orgulhosos do que fizeram. E acreditam ter cometido o crime perfeito. Scarlet comenta com Ed que seu irmão chegou em casa falando sobre o crime. E que a rua que dá acesso ao Línear Park está lotada de policiais. Para tentar despistar qualquer ligação sua com o crime, Scarlet manda várias mensagens para Brianna, perguntando se ela ficou sabendo do assassinato no parque e se ela está bem e a salvam. Amiga, está tudo bem? Uma jovem foi morta no Línear Park. Está em todos os jornais da cidade. Nesse meio tempo, a identidade de Brianna é revelada pela imprensa, como sendo a jovem que havia sido morta no parque. Neste mesmo instante, Scarlet tenta criar um suspeito, mandando uma mensagem para o celular de Brianna. Bri, me responde. Estou preocupada. Você disse que ia se encontrar com um rapaz de Manchester. Me manda mensagem quando puder. Scarlet também conta essa história para sua mãe. Ela relata que Brianna queria conhecer um rapaz de 17 anos de Manchester, no Línear Park. E a mãe acredita em sua filha. Por que não acreditar, não é mesmo? Inclusive, a mãe dela ligou para a polícia, contando tudo o que Scarlet havia dito. Durante a conversa com a polícia, ela passou o telefone para Scarlet para que ela mesma possa contar toda a história. Scarlet diz que naquele dia, ela, Ed e Brianna estariam sentados em um bânculo parque. Então, Brianna olhou para o celular e de repente disse que tinha que se encontrar com um garoto. Ela apenas disse que ele era de Manchester e tinha 17 anos. O que Scarlet contou à polícia, ela também escreveu uma mensagem e enviou para Ed para que ambos apresentassem a mesma versão da história. Ela dá a ele instruções exatas sobre o que dizer se a polícia o questionar. Scarlet até faz uma postagem em homenagem a Brianna nas redes sociais, dizendo o seguinte, Brianna foi uma das melhores pessoas que eu já conheci e uma amiga maravilhosa. A polícia rapidamente se depara com imagens de câmeras de segurança que mostram os últimos passos de Brianna. Ela é vista pagando sua passagem de ônibus, depois caminhando em direção ao parque com um menino e uma menina. As pessoas na gravação são identificadas como menina Y e menino X e BG, de Brianna Gay. E mais, essas imagens não parecem corroborar com a história que Scarlet contou à polícia. A investigação então decide levar Scarlet e Ed sob custódia, para que os dois sejam interrogados. Enquanto Ed parece calmo e diz que pode explicar tudo, Scarlet começa a chorar. Scarlet, isto é o que tenho para lhe dizer. Neste momento, devido às informações que recebi, você está detida sob suspeita de homicídio. Obviamente você está sob advertência, então tudo o que disser está sendo gravado. Eu sou suspeita porque estava vestida como naquele vídeo, é isso? Como assim? Por que... Por que você é uma suspeita? Porque fui a última pessoa vista com ela, é isso? Eu não sei todas as informações. O que recebi é que você é suspeita do homicídio. Você é o Ed? Ed, você está detido por homicídio, ok? Você não precisa dizer nada, mas isso pode prejudicá-lo quando for interrogado. Se você se apresentar no tribunal e prestar depoimento, você entende? Vou explicar tudo, fique à vontade. Você precisa ir até aquele canto. Será entrevistado e poderá fazer suas perguntas. Scarlett pergunta por que seria suspeita, se é porque ela foi a última pessoa que Brianna viu com vida. Ela parece completamente chocada por ter sido presa e que seu plano não funcionou. Quando os dois são interrogados na delegacia, Scarlett continua a contar a mentira do garoto de Manchester. Ed, por outro lado, relata outra história. Ele alega que deixou Brianna e Scarlett sozinhas para que ele fosse urinar atrás de uma árvore. Quando ele voltou, Scarlett estava na frente de Brianna com uma faca na mão e a atacava repetidamente. Ele disse que entrou em pânico e saiu correndo quando ouviu o quanto Brianna estava sangrando. Mas rapidamente a polícia descobriu que a versão de Ed sobre os eventos também não era verdadeira. Uma faca de caça foi encontrada em sua casa e na lâmina tinha vestígios de sangue. Na casa de Scarlett é encontrado todo o plano de assassinato escrito à mão por ela mesma. Quando os dois são confrontados com as muitas pistas contra eles, os dois decidem fazer uso do seu direito ao silêncio. Ed é um aluno modelo com notas altas. Ele é considerado um jovem quieto e reservado. Tem uma irmã mais nova e um irmão mais velho e tinha sido diagnosticado com autismo recentemente. Seus pais trabalhavam como designers gráficos e ele participou de uma competição internacional de boxe. No decorrer de seu tempo, sob custódia, Ed desenvolveu um hiperfoco seletivo e não se comunicava com ninguém além de sua mãe. Scarlett é filha de uma professora e de um trabalhador da construção civil. Ela tem três irmãos mais velhos. Scarlett disse mais tarde que, com cerca de 11 anos, desenvolveu um grave transtorno de ansiedade, começando a se machucar regularmente. Antes do julgamento, ela também é diagnosticada com uma forma leve de autismo, assim como TDAH e ansiedade. Com isso, ela se assemelha muito às características emocionais de Brianna. Ed chegou a comentar que Scarlett não é uma pessoa normal. Ele se referia ao fato de que ela se mantinha longe da maioria das pessoas e conscientemente focava em si mesma. Segundo Ed, ela também costumava fazer piadas sobre matar outras pessoas e machucar animais. O julgamento contra Scarlett e Ed dura um total de 18 dias e começa no dia 27 de novembro de 2023. Os dois réus são questionados se são culpados ou não. Como Ed não pode falar no tribunal por causa de seu autismo seletivo, ele segura um pedaço de papel no início do julgamento, escrito inocente. Scarlett também alega não ser culpada e os dois trocam acusações. Quando Ed tem que ser interrogado, ele é encaminhado para uma sala separada e digita suas respostas em computador. O mediador então as lê em seu nome. Por fim, ambos são acusados do assassinato de Brianna Gui. No dia da acusação, Scarlett admitiu ter esfaqueado Brianna, mas afirma que Ed quem deu o primeiro golpe, ao ser pressionada, Scarlett entra em pânico e assume que golpeou Brianna várias vezes com a faca e diz que queria pegar um pedaço da carne dela como troféu. Scarlett Jankson permanecerá na prisão por pelo menos 22 anos. Ela só pode solicitar a liberdade condicional em janeiro de 2044. Ed Hatchcliffe recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Em seu despacho final, o juiz afirmou Tanto Ed quanto Scarlett provavelmente se uniram pela vontade de matar. Isso pode ser visto nas inúmeras mensagens de texto que eles trocaram antes do crime. No caso de Ed, a hostilidade trans é considerada um motivo secundário. Isso também pode ser visto em suas mensagens de texto e nas palavras que usou para se referir a Brianna. No entanto, o assassinato não pode ser considerado um crime de ódio. O assassinato de Brianna desencadeou um grande choque em todo o Reino Unido. Como, em muitos casos, após o assassinato, ocorrem vigílias e protestos em favor da vítima. Por meio de uma doação de mais de 100 mil libras que são arrecadados para a família, eles custeiam o funeral e começam a construção de um memorial para celebrar a vida muito curta de Brianna Gui. Além disso, a família organizou uma espécie de sala de luto no antigo quarto de Brianna. Em muitos artigos e notícias sobre o caso, não é mencionado inicialmente que Brianna era transgênero. O nome masculino dela é usado. Isso levantou muitas críticas por parte da população. No início de 2024, Esther, mãe de Brianna, se encontrou com as mães dos assassinos de sua filha. Durante o encontro, Esther enfatiza repetidamente que não tem rancor contra a família de Scarlett e Ed. Hoje, ela tenta transformar o terrível destino de sua filha em algo positivo. Ela se tornou ativista e está comprometida com campanhas de conscientização nas escolas do Reino Unido. Ela também faz palestras onde pede para que as instituições escolares proíbam celulares para menores de 16 anos para evitar o cyberbullying. Então, eu gostaria de saber o que você pensa sobre tudo isso, especialmente se você tem filhos ou trabalha com crianças em idade escolar. Você acha que isso pode ser uma medida significativa? Você conhece outras medidas que possam ajudar a tornar a vida escolar mais pacífica? Se sim, compartilhe sua opinião nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário, e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Não esqueça também de nos seguir no Instagram, o arroba paralelometafórico e arroba danielbruno.db. No mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti